Eu sou sócio majoritário da minha vida. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes, os meus imensos defeitos, começam com o pronome EU. Todos nós sentimos medo, eu sinto medo, porque o medo é parte natural do ser humano, certo? Então o medo faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo, enquanto outros se acovardam diante do medo. A maior parte da sua procrastinação vem do medo que você tem. Medo de não ser bem sucedido, medo de não conseguir agradar as pessoas. É esse seu medo. E medo a gente cura com duas coisas. Preparação e agir massivamente. É só assim que você neutraliza e acaba com esse medo. Fracasso é experiência de vida. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu. Até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Não existe nada que eu não possa transformar, fazer algo novo, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez? Houve a sua ação? Houve a sua mão neste cinzel? Me diz o que você construiu de fato nos últimos cinco anos na sua vida. Alguma coisa que você perceba que você tem orgulho de falar. É triste falar isso, mas a maior parte das pessoas não construiu bosta nenhuma nos últimos cinco anos, porque elas procrastinaram. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, com perdas e ter sofrimentos. O medo só gera esses dois tipos de reação, ou a coragem ou a covardia. Quero que você saiba que o seu sucesso, tanto o pessoal quanto o profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira para que se perca tempo numa existência pequena. Por isso é muito importante você ter em mente o que motiva você, o que faz você acordar de manhã, o que faz você, na hora da dificuldade, você não perder o foco. Aprenda, exercite o autodomínio, o autogoverno, o domínio pessoal, o protagonismo pessoal. E isso faz com que você não desista. Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer. Não jogue no outro essa responsabilidade. Deus recompensa os disciplinados. Deus recompensa os fiéis. Quem é fiel a um propósito, quem é fiel a visão de vida, quem é fiel a fazer a vida dar certo. Quando você muda o seu comportamento, você vai encarar as adversidades de uma outra maneira. E a sua chance de alcançar maiores resultados aumenta significativamente. Seja radical, crie ações claras, objetivas. Você tem que ser radical. Você quer ter sucesso ou não quer? Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Haja massivamente em relação às rotinas e em relação a todo o processo. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. A vida, inevitavelmente, ela vai requerer de você esforços, posicionamentos, ações que vão gerar para você resultados. Só termina quando você decide que termina. Eu vou repetir. Só termina quando você decide que termina. Então, se tem alguém aqui pensando em desistir, é você que está decidindo que não deu certo. A responsabilidade é sua. Só são permanentes as mudanças determinadas pelo hábito. Só são permanentes as mudanças que você insiste. E as grandes metas são atingidas com mudança de comportamento. Estabelecer o que eu quero. Saber que você é protagonista da sua vida. E a maioria das pessoas, se elas desistem das decisões que elas tomaram, dizendo coisas do tipo, isso não é para mim. Talvez seja melhor parar com isso. Não desista da decisão que você tomou. Muda sua abordagem. Muda o que você faz. Muda sua estratégia. Até conquistar. Até conseguir. Até chegar lá. Muitas vezes, a vida de algumas pessoas parece um looping. Nunca conseguem uma constância. Então é muito importante você e eu entendermos que a nossa vida está aguardando posicionamentos, posturas, decisões. Está com medo? Vai com medo mesmo, né? Se você acha que não vai dar certo, não interessa. Ah, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Se dane a vontade, vai lá e trabalha. Vai lá e faz a coisa acontecer. Não tem a ver com vontade. Não tem a ver com fazer. Você vai lá e faz a coisa acontecer. E a partir daí a coisa vai começar a acontecer. Qual a diferença entre vencedores e perdedores? Quem conseguiu introduzir bons hábitos? Quem conseguiu dirigir sua inteligência para mudança? Quem conseguiu transformar sua vida? De tal forma que agora se tornou o senhor do seu destino. A única coisa que está impedindo você de ter o resultado que você sempre quis. É o comportamento de vítima. É o vitimismo. É você ficar culpando as pessoas ou as situações pelo que acontece. Pare de se colocar como vítima. Todas as vezes que o mundo, a vida, entende que você decidiu. Sua vida vai para a próxima fase. E você vai conseguir o que você quiser. Você vai ser quem você quiser. Construir o que você quiser. Aí dentro de você. Não é dentro de ninguém mais. É dentro de você. Você vai construir isso. O que você quer para a sua vida. Pare de adiar a felicidade. Pare de adiar suas metas. Pare de procrastinar. Seja feliz agora. Só que é você que decide. Você precisa entender isso. Tudo começa com decisão. Você não pode dar chance para o medo tomar conta de você. Pense. Não adie as mudanças. Pare de dar desculpas. Se comprometa com você. A história aqui começa. Com uma decisão. Um dos maiores males que angustia o ser humano é a busca por certezas. E a busca pela segurança das certezas. A busca por certezas é, em si mesma, um contrassenso e um absurdo. Afinal, não existem certezas no mundo. A única certeza é a morte. E talvez, a única outra certeza é de que tudo muda e que, portanto, tudo é incerto. E que justamente por isso, não vale a pena gastar a nossa energia tentando garantir certezas para a nossa vida. O que é coragem? A coragem é a firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, com perdas e ter sofrimentos. Porque se você ficar parado e não quiser fazer nada, sabe como é que vai ser a sua vida? A sua vida vai ficar estagnada. Sua vida vai ficar atrofiada. Vai retroceder. Você não vai se desenvolver. Não importa se você está fazendo perfeito ou imperfeito. O importante é que você aja desde o início. Aja. Bem ou mal, aja. Faça acontecer. Buscar certezas é um contrassenso porque é literalmente impossível garantir que o futuro acontecerá da forma como nós desejamos. É compreender que incertezas fazem parte da vida. Quando nós buscamos certezas, nós estamos fadados à frustração constante. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. Você precisa ter a coragem. Eu construo. Eu faço alguma coisa. Mexa-se. Faça alguma coisa. Eu não posso ficar parado e estagnado vendo a banda passar. Tem pessoas que estão pensando tanto que não fazem nada. Tem pessoas que pensam menos e fazem alguma coisa e fazem alguma coisa melhor do que não fazer nada. É muito mais provável que as coisas aconteçam de uma forma inesperada, diferente daquilo que nós imaginávamos. Então, minha recomendação é gastar a nossa energia com aquilo que está de fato dentro do nosso controle. Que são as nossas ações. Em algum momento, todo negócio que deu certo é resultado de uma decisão corajosa. Todo cara bem-sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento ele tomou uma decisão corajosa. Faça hoje o que tem que ser feito. Haja e haja agora. E o futuro é consequência do teu presente. O futuro é consequência das tuas ações no presente. Mexa-se! Faça alguma coisa! Você não foi feito pra ficar parado! Nada é natural. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi pro campo de batalha e fez acontecer. É assim que funciona. O que é que habita dentro da tua mente? É o que você coloca. Que é no pensamento que surge a nossa vida. O que acontece lá fora, aconteceu antes dentro do nosso pensamento. A vida é assim, esquecendo-me das coisas que pra trás ficam e avançando pras que diante de mim estão. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. Então a paciência, ela trabalha pra equilibrar a ansiedade do desânimo. Porque um pouco de ansiedade faz bem pro organismo. Faz você ser ativo. Faz você ser positivo. Faz você buscar a solução. Agora a ansiedade exacerbada envenena pensamento. E traz prejuízos ao teu organismo. A maratona ainda não acabou. Querida, a vida não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Concentrar-se em pensamentos negativos efetivamente enfraquece o cérebro. Reduz seu vigor e seu ritmo. Então sim, existe poder no pensamento. Que paciência e persistência são duas características que distinguem o profissional do amador. A paciência te dá estrutura pra aguentar você passar por essa tribulação e essa diversidade. Do que você tá abastecendo a tua mente? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Mas dá vontade de parar no meio do caminho? Como é que vocês agem pra que não para? Vou correr mais um quilômetro. Vou mais um pouquinho. Até cruzar a linha. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Esse é que é o verdadeiro conhecimento. Porque a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. O segredo é esse. Um dia após o outro. Vai ter algumas pedras no caminho. Vai ter algumas subidas também. Mas na hora da subida você sobe e você fala Tô subindo, mas daqui a pouco vai vir uma descida. Você pode mudar qualquer coisa. Você der o estímulo certo. Na intensidade certa. Pelo tempo necessário. As coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia com a oportunidade. A paciência produz resultados maravilhosos. A corrida da vida é uma corrida onde você tem que avançar. Porque quem não avança desiste. Você está agindo ou está parado? Você está fazendo ou está deixando que façam? Você está tomando conta ou está deixando que outros tomem conta da sua vida? A vida não tolera brincadeiras. Você vai ter que dar conta das suas escolhas. Você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. O que você precisa aprender primeiro é o seguinte. O pensamento, a visão e o sonho precedem a ação. Significa que sem pensamento, sem visão e sonho não tem ação. Capricho e excelência. Capricho e excelência. Você e eu afastamos a mediocridade quando nós somos capazes de procurar a excelência. O que eu fiz não deu certo? A minha ação não deu certo? Eu aprendo com ela e faço diferente. Melhoro, aprimoro. E não só aprendo com os meus erros. Aprendo com os erros de outras pessoas, com o acerto de outras pessoas. E cada momento eu vou agindo mais certo. Cada momento eu faço mais certo. Suas decisões te levarão para algum lugar. A pergunta é será que eu vou gostar de estar lá? depois eu aprendo que quem quer investir no sonho escute o que eu vou te falar tem que ter uma pré-disposição para enfrentar a diversidade. Para nós sermos de fato os campeões nós temos o tempo todo de procurar o nosso melhor em vez de nos contentarmos com o nosso possível. Sonhos ousados metas ousadas e eu te pergunto sua meta é ousada? Sua meta é realmente ousada? porque só metas ousadas vai fazer que você se mexa. Só metas ousadas vai te tirar da zona de conforto. Só metas ousadas vai te imobilizar para mudar. Se você ainda é daquele que quer botar a culpa na sua mãe é o seu professor é a internet durante um bom tempo da minha vida eu tentei achar culpados para o que eu vivia. Até que um dia eu me deparei com a dura realidade de que o maior culpado de tudo que eu vivia era eu. Eu sei que a coisa não vai ser fácil não eu sei que eu vou encontrar a luta mas eu estou aqui com o meu sonho eu tenho um objetivo eu tenho um alvo porque é o meu triunfo! O meu sonho ele é como o meu horizonte eu me aproximo ele se afasta aproximo ele se afasta a intenção do meu sonho tal como a do horizonte não é que eu o alcance mas que eu não pare de caminhar em direção a ele você está buscando você está querendo está indo atrás está agindo se locomovendo indo na direção dos seus sonhos nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento porque o momento é passageiro a vida não mas você escolhe todos os homens de ação foram e são sonhadores se você quer ter uma vida triunfante invista no seu sonho no seu futuro duas coisas podem acontecer sorriso ou lágrimas é você que diz nós vivemos numa sociedade padronizada e qualquer tentativa de sair do padrão ela nunca é uma é uma iniciativa que vai ser bem vista ou muitas vezes apoiada por muitas pessoas mandava no mundo quem tinha terra passou a mandar no mundo quem tinha capital a moeda hoje chama-se informe a mente ela é treinada a mente é como um músculo ela pode ser treinada e deve ser treinada intencionalmente você precisa ter a intenção de treinar a tua mente persistir com bravura e comprometimento é fundamental de fato para que a gente consiga mudar aquilo que nós desejamos mudar nas nossas vidas seja o que for é basicamente assim a vida você está em um lugar e tem um lugar que você quer chegar que você não chegou tem um espaço uma distância como é que você vai melhorando na vida diminuindo cada vez mais a distância a primeira coisa é meu objetivo qual é o meu objetivo sem objetivo nós não temos onde chegar e quanto mais longe você jogar o seu objetivo mais chance você chegar perto do sucesso pense grande na vida é assim ou você está no comando ou você está sendo comandado é simples assim é simples assim